Vitor, estamos entrando em turbulência, Roger. Roger, assuma! Comandante, quando o senhor pode pausar? Não posso dizer. Para mim pode, eu sou médico. Não, eu quis dizer que não tinha certeza. E não pode dar um palpite? Bom, só daqui a umas duas horas. Só pode dar um palpite daqui a duas horas? Não, 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 só podemos pausar daqui a duas horas. A acerração fechou desse lado das montanhas e temos que rumar direto para Chicago. Tire-os daí! O que foi, doutor? O que é que está vendo? Eu não sei ao certo. Já não vejo uma coisa assim desde o primeiro filme do Gordo e do Magro. O que foi que tivemos para o jantar essa noite? Nós tivemos uma opção. Bife ou peixe. Sei, sei, já me lembro de comer lasanha. E ele comeu o quê? Ele comeu peixe. Doutor, há mais duas pessoas doentes e os outros estão muito preocupados. Eu me encarrego dos passageiros. Descubra o que essas pessoas comeram no jantar. Aqui é o comandante Camby falando. Ficou meio sacudido aqui em cima, mas já vai passar daqui uns minutinhos. Aí vão os detalhes interessantes. Estamos agora voando sobre a represa Hoover e um pouco mais tarde estaremos passando ao sul do Grand Canyon. Enquanto isso, descansem e aproveitem a viagem, tá bem? Chicago, aqui eu voo 209. Estamos em apuros. Temos que ter todo o tráfego abaixo de nós liberado. Quero aproximação e pouso prioritários em Chicago. Pois não? Senhorita, o meu marido está muito doente. Pode fazer alguma coisa por ele? Bom, o médico virá vê-lo num minutinho. Uma coisinha só. A senhora sabe o que o seu marido jantou? Sim, é claro. Nós comemos peixe. Por quê? Ah, não. Nada de importante. Voltaremos daqui a pouquinho, sim? Uh...